O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor o Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, na Tua vale o Teu casado me consola, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão. No oculto do Seu tabernáculo me esconderá. Por me há sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo a Ti. Tenha também piedade de mim e responde-me. Quando Tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse a Ti. O Teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a Tua face. Não rejeite ao Teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. Deus que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não crescesse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, meu Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, pois, no Senhor. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e Ele estorna-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacob por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseja estar com eles, porque o seu coração medita rabina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria tu edifica a casa e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte e o varão de conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu fará a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuide e fazer mal, mestre de maus intentos, o chamarão. O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livre os que estão destinados à morte e os que são levados para matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que eu não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom e o favo de mel que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti, galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assole a sua câmara, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Para que o senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não tem tremedas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? Também esses são provérbios sábios. Ter respeito à pessoa no juízo não é bom. O que disser ao ímpio justo é, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícia e sobre eles virá a benção do bem. Veja com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo. Então edifica tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o seu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não diga, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso que junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que todo estava cheio de cargos e a sua superfície coberta de ortigas e a sua parede de pedras estava derribada. O que tenho eu visto, o considerei. E vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, e cruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado.